Oi Julião, tudo bom? Você que é o Leonidas aí? Vai começar hoje, né? Beleza, então eu vou apresentar o posto para você, beleza? Fechou. Só um instante. QAP Central, eu ia apresentar o posto aí para o Leonidas, tá? QRA de Leonidas. Quer ser ali? Então, aqui ó, aqui é a sala da limpeza aqui, ali é o QTO, beleza? Se você quiser vir usar o QTO aí, você só chama no rádio e avisar aqui, beleza? Vou lá que eu vou te mostrar lá em cima. Aqui ó, a câmera está apontada para lá, então aqui ó, segredo, hein cara? Segredo, não vai falar para ninguém. Não, beleza. Aqui você pode torar, você pode tirar a tora aí, beleza? A câmera não pega aqui no caso. Não, aqui a câmera não pega, aí você descansa aí de boa, beleza? Fechou. Pode ficar à vontade aí, mas não deixa a câmera pegar, não fala para ninguém, hein? Valeu. Sem medo, hein? Falou. Fechou? Falou aí, bom trabalho.